Completou um mês da ineligibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, precisamente ontem, dia 30, então fez um mês que o TSE decidiu tirar as condições de Bolsonaro ser eleito a qualquer coisa, quanto mais presidente da República. Caiu a ficha para os senhores? O que vocês fizeram nesse um mês de Bolsonaro inelegível? Veja bem, para o Bolsonaro ele já esperava essa decisão pelo comportamento deles na eleição, que foi totalmente contra ele, o tempo todo o Tribunal Superior Eleitoral se manteve contra ele. Nós já esperávamos essa decisão, que é um verdadeiro absurdo, nunca se viu isso. Quer dizer, condenaram o camarada por causa de uma fala dele. Eu já vi camarada a ser condenado no Brasil, ser impedido, impedido, sem mandato, eu nunca vi na história. Mas se, vamos dizer que, caçar-se o mandato de um político, caça, caça por algo errado que ele fez. O Bolsonaro fez o governo dele, o governo dele foi um governo sério, nunca fez nada errado, pelo contrário, deixou o Brasil em excelentes condições. Isso nós vamos tentar, nos órgãos internacionais, ainda fazer algum movimento só para repreender, só para mostrar que esse pessoal do Poder Judiciário aqui no Brasil agiu erradamente. Então, nós temos essa posição, essa posição nós vamos manter. Agora, quanto a ter outros candidatos no lugar do Bolsonaro, isso está muito longe ainda, ninguém pensou nisso, e quem vai ter que decidir isso é o próprio Bolsonaro, porque ele é que representa hoje a opinião pública de direita no Brasil, teve a metade dos votos praticamente na eleição, e nós temos vistos em todos os movimentos que ele tem feito. Foi para Santa Catarina, nesse final de semana, foi uma loucura a recepção dele lá. Tanto em Ituranga, Ituporanga, como foi na Michele, em Florianópolis, com o PL Mulher. Foi um sucesso total. Isso nós temos encontrado em todo o Brasil. Isso vai ter uma reação no futuro, não tenha dúvida disso. Isso vai ter uma reação no futuro, não tenha dúvida disso.